Música Melina Geraldo da Silva de Ortigueira Foi na novena de São José Pedi a graça porque o meu filho bebia desde a idade de 13 anos Hoje está com 43 anos E faz 3 anos que ele largou de beber E junto Deus deu a graça completa Que ele largou de beber e fumar Está com 2 anos que ele deixou de fumar Através do programa do padre Reginaldo Manzotti A gente pedindo a graça e a graça veio completa Como ele largou de beber e de fumar também E a gente está hoje aqui agradecendo Esse momento pela graça recebida E muitas graças que a gente recebeu Era muito difícil Muito difícil porque ele saía de casa Não sabia que hora que chegava Ele vivia com a pessoa Depois não dava certo por causa da bebida Entreguei nas mãos de Deus e falei Jesus toma conta E nessa novena de São José Ele recebia a graça E agora eu estou assistindo ele todo dia Na TV Evangelizar Eu sou uma associada E peço que as pessoas que puderem Que façam Esse ajuda a rádio Evangelizar Evangelizar é preciso Rádio